É frio, tranquilo. É frio, tranquilo. Puedo ser tu fiel chofer, mujer. Todo lo que te imaginas puedo ser. Y es que por tu amor volví a nacer. Tú fuiste la respiración y era tan grande la ilusión. Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Puedo ser planchar de nuevo el corazón. Se pone triste esta canción. Quiero casarme contigo. Quédame a tu lado. Ser el bendecido con tu amor. Por eso yo quiero dejar mi pasado. Que venga conmigo morirme en tus brazos. Dulce amor. Por eso yo quiero casarme contigo. Quedarme a tu lado. Ser el bendecido con tu amor. Por eso yo quiero dejar mi pasado. Que venga conmigo morirme en tus brazos. Dulce amor. Mónica. Mónica. Mónica Duarte. Esta es la oportunidad que he encontrado para decirte lo mucho que te amo y que quiero pasar toda mi vida al lado tuyo. Esto es lo artístico. Lo formal es... ¿Querés casarte conmigo? No, Tano. No quiero. ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero casarme! ¡No quiero! ¡Uy! ¡Perdón! ¡No! ¡Mamá! ¡Moni! ¡Moni! ¡Mami! ¡Moni! ¡Pará, Moni! ¡Mami! ¡Pará, Moni! ¡Moni, Moni, Moni! ¡Moni, para! ¡En serio, no te vamos a quedar! ¡Pará! ¡Pará un poco! ¡Tárenme! ¡Tárenme tranquilo! ¡Mami, ya que no me pongas así! ¡Ustedes no pensaron! ¡No pensaron ni en mí! ¡No pensaron ni en el Tano! ¡No pensaron ni en nadie! ¡Pará, pará! ¡Pará, mamá! ¡No, no, no! ¡Mamá, calmate, por favor, respirá! O Tano nos convenceu Porque ele queria demonstrar-te quanto te ama E foi um lindo gesto Com linda intenção Sim, eu lhe disse a minha hija quando me perguntou Porque como eu sou uma tarada que ama essas coisas Eu disse, sim, dale, dale para adelante Então, se te enoja, enoja-te comigo A tarada sou eu Vocês não sabem, vocês não me conhecem Hacem coisas que parecem que não me conheciam Que não sabem como piensam, como siesto A quem eu tenho medo Dá-me as linhas Não podemos deixar neste estado Não odies a ele, em todo caso Dianos a nosotras que nos sumamos a isto Eu sabendo que não te ia gostar Eu não odio a Tano Eu odio as festas, eu odio as declarações de amor Eu odio a magia, eu odio a Harry Potter Eu odio tudo isso E agora eu odio a vocês Eu odio a vocês, eu odio a vocês Eu odio a vocês Eu odio, eu odio E já está, já passou o pior Não, não passou Vamos, vamos a bailar Não, o pior começa agora para mim Não passou nada, o pior Dá-me as linhas, Natalia Dá-me-las Moni Perdão, perdão Mami Eu não disse, eu depois de sair para o hol